Voltamos com o programa Bem Viver, continuamos falando sobre a saúde do idoso, entrevistando a Josi Lopes. Ficou uma dúvida, na hora que a gente estava falando da saúde do idoso acamado, e aí eu vou estender um pouquinho mais a pergunta, temos, eu estou quase nessa faixa também, as artroses, as artrites, principalmente no acamado, que fica com movimentos mais restritos. A importância dessa mobilização, dessas atividades nas articulações? Sim, quando eu falei assim, trabalho de mobilidade, é o trabalho na articulação, cada articulação com movimentos controlados, a própria ajudante, que está junto com o paciente, está ajudando ele em cada articulação, está fazendo. Claro, principalmente quem tem as artrites, é necessário fazer? É, mas tem que ser com mais cautela, sabendo qual exercício que deve ser feito, mas ele pode e deve, porque ajuda e muito. As pessoas que têm artrite, exercícios de força são excelentes para isso, né? Ele vai adquirir mais força muscular em todos os lugares, então é muito bacana, sim, esse trabalho de mobilidade articular. Nós estamos falando de atividade física, né? Nós estamos falando de carinho, cuidado com o idoso, jeito de cuidar do idoso. Eu tenho uma mãe de 86 anos, né? Qual o papel do familiar nesse cuidado, nessa atividade física do idoso? Ah, gente, isso aí é muito importante. O incentivo vindo da família, o carinho, o valor que você dá pela pessoa, por eles, é muito importante. Eu vejo assim, quando chegam os pacientes lá no nosso grupo de saúde do idoso, da Unimed, eu vejo que sempre eles vêm acompanhados dos seus filhos. E os filhos sempre falam, olha, quero que você faça isso com a mãe e tal. E o acolhimento, o carinho e o amor que eu recebo, eu acho que é o que mais se dedigna eles lá comigo. E o incentivo da família, de, ó, tô te entregando, cuide pra mim. E quando o paciente, o pai, volta e fala que foi muito bacana, foi legal, eles, o incentivo é muito maior. Então, assim, não deixar eles ficar em casa por cuidar de netos ou cuidar da casa é muito importante. Ele ter, respeitar esse momento dele de ir pra atividade física, de ir pra academia, de socializar, de incentivar ele até a autoestima é muito importante. A família é primordial nessa disposição que o idoso tem. Dá um testemunho, você trabalha num programa de saúde do idoso, como você citou, qual que é a recompensa do profissional, como é que você vê o olhar, o brilho do idoso nisso? É, isso é uma coisa que me engrandece, porque trabalhar com eles é muito importante. Desculpa a minha emoção, porque eu falar deles pra mim é muito bacana. E é, não tem dinheiro que pague, não tem, desculpa gente, não tem dinheiro que pague, porque é uma troca, é troca de amor. E eu fico muito feliz e quando a família chega e fala que eles melhoraram, pra mim é ganho. E a gente vê um resultado, né, no ganho dessas pessoas. Muito, muito. A preocupação que a gente tem lá dentro do nosso setor, dentro do programa, em estar acolhendo isso, em estar diminuindo as dores deles, incentivando o ir e vir deles, é muito importante, é muito bacana. E pra mim é realização. Obrigada, eu sou muito grata de estar lá. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a participação da Josi. Obrigada. Deixar você pra fazer suas considerações finais. Ah, gente, desculpa me emocionar, né, eu sou assim mesmo. Mas eu queria dizer pra vocês que a atividade física, ela é bom pra todo mundo. Ela possibilita, ela abre horizontes pra gente que nem nós mesmos sabemos. Então, assim, usa a atividade física, usa o exercício físico pra você viver cada vez mais e melhor, ter uma qualidade de vida fantástica, diminuir remédios, poder, faz o que você quer. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, tô lá na Unimed, qualquer pessoa que quiser ir, sendo cliente ou não, nós estamos lá pra matar sua dúvida e também procurar um profissional de educação física. Temos muitos aí, tem uma UFOP aí com vários profissionais formando dentro das academias, vai ser bacana, vai, tira suas dúvidas e muda esse hábito. Volta a fazer atividade física ou vai fazer atividade física. Você não vai se arrepender. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Josi. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.